Alô, moçorão! E a partir de agora você viaja no mundo mágico da alegria Com a voz mais comercial do Brasil Toca do vale e balança o dufo Seguro sucesso! Simba! Lá Ritano é o que quero ver, né? Lá Ritano cheia de calor Lá Ritano é uma menina Lá Ritano é meu amor Simba! Novo tempo eu não tinha nada Novo tempo eu não tinha amor Minha vida ficou tão bonita No momento que ela chegou Foi e dançou, e dançou tão bonita Foi e dançou, e dançou tão bonita Simba! Foi tiribi, 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 tiribama Simba! Mira lá, ritana, mira como baila Mira como é linda requebrada Não consigo mais dormir, vivo só pensando em ti Mira lá, ritana, requebrada Mira lá, ritana Oi, tiribi, 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 tiribama Oi, tiribi, 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 tiribama Oi, tiribi, 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 tiribama Oi, tiribi, tiribi, tiribama Oi, tiribi, 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 tiribamba Oi, tiribi, 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 tiribamba Simão! É o balanço! Balanço do corró! Aora, o luar Nira da ritana Nira como baia Nira como a linda recabrada Não consigo mais unir Vivo só pensando em ti Nira lá ritana recabrada Nira lá ritana Oi, tiribi, 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 tiribamba Oi, tiribi, 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 tiribamba Oi, tiribi, 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 tiribamba Oi, tiribi, tiribi, tiribamba Oi, tiribi, 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 tiribamba Oi, tiribi, 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 tiribamba Gostosa Siga o nosso sucesso! Vamo nós! Amanhece na vida campeã A noiteste do meu coração Tanta terra cabe nessa rima Mas só não cabe minha solidão Manilha, meu amor Aonde é que eu vou? Vá um caminho Há de aveluga Pra iluminar Nosso carinho gostosa Eu quero todo seu amor Todo mundo sabe Quero amor do povo Pra toda essa falha Quero nosso humor pra continuar A parede que o mundo morra Todo mundo corra Sem a tona ou dólar Nem cuspindo bala Queima da estrada espiral Alô, gostosa Alô, gostosa Alô, gostosa Alô, gostosa Eu amo do cara Eu amo do cara Eu amo do cara e vamo sem chegar Eu amo do cara e vamo sem chegar Eu amo do cara e vamo sem chegar Perigo e tudo que separa A dor é um sorriso Corta o meu inferno Lindo do cara e vamo sem chegar Eu amo 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 do cara e vamo sem chegar A de abeluga Vai nos rica Eu amo do cara e vamo sem chegar Eu amo do cara e vamo sem chegar Eu quero todo seu amor Todo mundo sabe Quero muito pouco pra toda essa falha Quero nosso humor pra continuar A parede que o mundo morra Todo mundo corra Renda na bola Nem cuspindo bala Queima da estrada espiral Mas Assim essa mercadoria Não aguenta mais Vai gostosa Alô, gostosa Estou, 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 estou aqui Fazer Valeu, moçorão Terra de mulher gostosa Correia vai Só mais uma vez, só mais uma vez Fazer amor Correia vai Do seu amor Tão sem juízo Que vem contigo No jardim dos animais Uhul Ha, ha, ha Obrigado, Brasil Obrigado, Brasil Obrigado, Rio Grande do Norte Que é uma mulher gostosa Obrigado, Ceará Obrigado, Fortaleza Ah, ha, ha, ha TôМe deteus Tô, quero essa recuerda Do seu amor Do seu amor Sim principalmente Cheguei no bar e me arrastava primeiro garoto Rapariguei no estômago, olha aí quem vem chegando Me atirei nos braços, mas já saímos galocando Galoca aqui, galocando e galocando Eu nasci pra sempre, vai mexendo, vai mexe, vai, vai, mexe Galoca aqui, galocando e galocando Eu nasci pra sempre, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo Balanço, balanço, porró Saí que nem puro torto, desconfiado Me coitado e das velhas que nem corujas Pelos cantos me olhando, eu fazia que não vira e continuava assim Galoca aqui, galocando e galocando Eu nasci pra sempre, meu negócio é galoca Galoca aqui, galoca, 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 galoca lá Eu nasci pra sempre, meu negócio é galoca Doberto, 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 doberto O mundo do rancho gritou, agadeiro, bate parando Que roubou pra mulherada, se não tem numa falta Porque na parede muito esquisito galoca Galoca aqui, galoca, 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 vai mexendo, vai, mamãe, muda, mercadoria, vai, gostou Ô, mercado, ia arrumar Galoca, 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 galoca lá Eu nasci pra sempre, meu negócio é galoca Galoca, 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 galoca Quem gostou dá um grito pra mim gostar? Vamos xoxotear, puxa o faro, Valci! E o salvado corrente de água doce, a minha infância e tuas águas já banhou-se E o salvado corrente de água doce, a minha infância e tuas águas já banhou-se Que água doce, que fruto doce, de água doce, de fruto doce A serra do Araribe é a tua cabeceira, tua puta e cristalina é a pedra da batadeira Que vai correr na corredeira, vai sacudir na cabeleira Que vai correr na corredeira, vai sacudir na cabeleira Se levanta lá do mado dessa serra, vou cara e corre lá pro Juazeiro Pra terrinha do Romeiro, pra terrinha do Romeiro Pra terrinha do Romeiro, pra terrinha do Romeiro E pé da benção, parte seu rumão, passando fome, sombera, agulando a plantação E vai descendo, correndo na cachoeira, morando o borro dourado As trama da ingaseira, ingaseira, ingaseira O rio só que dá doce, a vida tá ingaseira A aurora, a aurora, o rio da minha vida lá de lábra vai-se embora Vai pro mar, vai pro mar, o rio sagrado corre direitinho para o mar Vai pro mar, vai pro mar, o rio sagrado corre direitinho para o mar E o sagrado corre direitinho para o mar, o juiz accounting E o soldado corrente de água doce A minha infância do anjago já banhou-se Que água doce, que fruto doce De água doce, que fruto doce A ceia do araripe é a tua cabeceira Tua funda e cristalina é a pedra da batadeira Que vai correr na corredeira Vai sacudir na cabeleira Que vai correr na corredeira Vai sacudir na cabeleira Se levanta lá do mato dessa ceba O prato e corre lá pro Juazeiro Pra terrinha do Romeiro, pra terrinha do Romeiro Pra terrinha do Romeiro, pra terrinha do Romeiro Em pé da peça, pato de São Romão Passando por missão vela, goando a plantação E vai correndo, descendo na cachoeira Mola um novo rodourado, as trama da igazeira E gazeira, e gazeira O rio só cada doce a vida da igazeira E gazeira, e gazeira O rio só cada doce a vida da igazeira Aurora, aurora O rio da minha vida lá de lá vai-se embora Vai pro mar, vai pro mar O rio só cada doce a vida lá de lá vai-se embora Vai pro mar, vai pro mar O rio só cada doce a vida da igazeira Lá 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 Saudade, meu bem, saudade Saudade do meu amor Queiro um dia foi-se embora Nenhuma carta deixou Saudade, meu bem, saudade Saudade do meu amor Queiro um dia foi-se embora Nenhuma carta deixou Passo o dia na janela Tentando desaparecer Luminando, relembrando, rebuscando Me perco de procurando Me lembrando de esquecer O dia todo, todo dia só pensando Me perco, me perguntando Onde andará você? A rede armada balançando sem ninguém Nossa casa abandonada Pergunta quando cê vem Nossa roseira já morreu de solidão Daí com o meu coração Também não tem mais ninguém O passarinho O passarinho Lá na compra do murguém Vive cantando, vem, vem Todo dia, o dia todo Chama de você não vem Saudade, meu bem, saudade Saudade do meu amor Queiro um dia foi-se embora Nenhuma carta deixou Saudade, meu bem, saudade Saudade do meu amor Queiro um dia foi-se embora Nenhuma carta deixou Saudade, meu bem, saudade Saudade do meu amor Queiro um dia foi-se embora Nenhuma carta deixou Saudade, meu bem, saudade Saudade do meu amor Queiro um dia foi-se embora Nenhuma carta deixou Passo o dia na janela Tentando desfalecer Ruminando, relembrando, rebuscando Me perco, te procurando Me lembrando, te esquecer O dia todo, todo dia só pensando Me perco, me perguntando Aonde andará você A rede armada Balançando sem ninguém Nossa casa abandonada Pergunta quando cê vem Nossa roseira Já morreu de solidão Tá igual meu coração Também não tem mais ninguém O passarinho O passarinho Lá na corra do muquem Vive cantando Vem, vem Todo dia, o dia todo Chama de você, não vem Saudade, meu bem, saudade Saudade do meu amor Queiro um dia foi-se embora Nenhuma carta deixou Saudade, meu bem, saudade Saudade do meu amor Queiro um dia foi-se embora Nenhuma carta deixou E quem gostou dá um gritinho Hoje a giripoca vai piar Vai, vai piar a noite inteira Ai, ai Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero aliviar Hoje a giripoca vai piar Vai, vai balança a velha Arroseira, ai, ai Hoje eu dou conta de mim Capa não, capa sim Tapa sim, fa sim Cadê as palmas? Uau, que coisa linda Grita assim, ó Puxa o faro, valsi Simba! É, balança! Balança do forró Alvivo! Hoje a giripoca vai piar Vai, vai piar a noite inteira Ai, ai Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero aliviar Hoje a giripoca vai piar Vai, vai balança a velha A velha da roseira Ai, ai Hoje eu tô conta de mim Capa não, capa sim Toma sim, fa sim Quando eu entrar no forró A plumeira vai subir Safondeiro vai gritar Boqueiro que não balança Até vai balançar As mocinha pelos cantos Vão começar a dançar Um borró bem coladinho Mudadinho é bom demais Eu que não sou nada bobo Puxo logo um avanaz E quando tiver sincó E ele não vira pó Vai amanhecer o dia Vai amanhecer o dia Marré do pé do pó Hoje a giripoca vai piar Vai, vai piar a noite inteira Ai, ai Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero aliviar Canta comigo, só nós Hoje a giripoca vai piar Vai, vai balança a velha Roseira, ai, ai Hoje eu vou contar de mim Capa não, capa sim Tô, fa sim, fa sim É, balança no forró Gota, gota, tudo vai Ao vivo Hoje a giripoca vai piar Cabe comigo, vai Só nós aqui Vai piar a noite inteira Ai, ai Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero aliviar Hoje a giripoca vai piar Vai, vai balança a velha Roseira, ai, ai Hoje eu vou contar de mim Capa não, capa sim Tô, fa sim, fa sim Aí eu pego a cabocla Joga no meio do salão a rocha No meio da cintura e fala assim Quando... Quando o forró vai A poeira vai subir Sanfoneiro vai gritar Coqueiro que não balança Até vai balançar As mocinhas pelos cantos Vão começar a dançar O forró bem coradinho O daquim é bom demais Eu que não sou nada bobo Puxo logo a bataz E quando tiver se dó E ele não vira pó Vai amanhecer o dia Marré do pé do pó Hoje a giripoca vai piar Vai, vai piar a noite inteira Ai, ai Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita CD Hoje eu quero aliviar Vamos nós Hoje a giripoca vai piar Vai, vai balança a velha Roseira, ai, ai Hoje eu tô contato E caba não caba assim Tô paci, paci Hoje a giripoca vai piar Vai, vai piar a noite inteira Ai, ai Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita CD Hoje eu quero aliviar Vamos nós Hoje a giripoca vai piar Vai, vai balança a velha Roseira, ai, ai Hoje eu tô contato E caba não caba assim Tô paci, paci É pra nós, o ron 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 Tu vai, tu vai O ron Dizendo Tu vai Valeu, moçada de Moçara Você sabe mais Vocês são gostoses As morenas são maravilhas E as louras são mercadoria com nota Eu quero que isso com o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque eu já estou cansado de seu remédio Pra curar o seu tédio com os meus amores Não me satisfai Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se te tira feliz Por isso não me disse Fuma dela, vou lhe cortar Você vai riscar várias vezes Fuma dela, vou lhe mudar Não pode chamar Eu quero que isso com o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque eu já estou cansado de seu remédio Pra curar o seu tédio com os meus amores Não me satisfai Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se te tira feliz Por isso não me disse O meu telefone e tornar Você vai riscar várias vezes Dela, fone e mungo não pode chamar Você vai riscar várias vezes Dela, fone e mungo não pode chamar Você vai riscar várias vezes Dela, fone e mungo não pode chamar Você vai riscar várias vezes Dela, fone e mungo não pode chamar E o barulho é assim, um sucesso atrás do outro É todo do bar Enquanto a cidade dorme, eu aqui me lembro Quanto tempo, quanto tempo A gente já nem fica junto, mas nem um momento Quanto tempo, quanto tempo Eu sei que você é uma dança, mas sua lembrança me deixou vacir Querendo ter você de novo, agarrar de mim Desculpe tanto de saudade, se me deu vontade E eu vou ser fingir Faz tempo, mas eu nunca te esqueci Vem, quer amar seu corpiteiro Namorasse de teu cheiro Sem ter pressa Ai, gostava, né, Xenal? Vem, vem Eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Vem, me presta, vem me amar Você que eu sou uma dança, mas sua lembrança me deixou vacir Querendo ter você de novo, agarrar de mim Desculpe tanto de saudade, se me deu vontade E eu vou ser fingir Faz tempo, mas eu nunca te esqueci Vem, quer amar seu corpiteiro Namorasse de teu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Vem, me presta, vem me amar Vem, quer amar seu corpiteiro Namorasse de teu cheiro Namorasse de teu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, quer amar seu corpiteiro Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Vem, me presta, vem me amar Vem, para história Var steering Vem, venha 직 Vem, vamos Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Ligar porque me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escreve a carta, eu já escrevi Mas o recado também já mandei Quero morrer se você viver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você tem pra me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Ligar porque me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você tem pra me dar um castigo Já chega amor Já chega amor Pode voltar Só nós Eu não consegui esquecer de você Ai, gostosa Ai, gostosa Tem sido muito difícil pra mim Ligar porque me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Gostosinha, meu amor Música Música Um fã, boca, duas, um fã Um fã, um fã Cadê o britânico? Valeu, valeu, Bolsonaro! Vim Vim Quando ela entrou no carro Como é meu melhor amigo Vim quando se deram as mãos Sorriu e se abraçaram Vim quando eles te beijaram Se deram como a mão Quando saíram do bar A onda até jantaram Aí foi pro motel Foi fazer o que? E o porteiro Vai deixar mais uma vez Nesse quarto de motel entrar A mulher que eu tanto amei Gostosa Se ele tivesse Uma mulher e disse alguém Entrar com ela no motel Não deixaria de entrar ninguém Ela foi pro motel com ele E ele ficou chorando assim Bebendo no bar E dizendo assim Diga a ela que as crianças lhe chamem Seu marido lhe espera gostosa Diga a ela que as crianças lhe chamem Eu sou louco por ela Puxa o fã do balcinho Puxa o fã do balcinho Puxa o fã do balcinho Vim quando ela entrou no carro O meu melhor amigo Vim quando se deram as mãos Sorrindo e se abraçaram Vim quando eles se beijaram Se deram como amante Quando saíram do balcinho Quando saíram do bar A onda até jantar E o porteiro Vai deixar mais uma vez Nesse quarto de motel Entrar A mulher que é gostosa Se ele tivesse Uma mulher e vice alguém Entrar com ela no motel Não deixaria de entrar ninguém Por ter ligado Sou apaixonado Sou amado nela Não importa os outros É tudo o que eu quero É o amor dela Diga a ela que as crianças lhe chamem Seu marido lhe espera Diga a ela que as crianças lhe chamem Eu sou louco por ela Por ter ingrato Sou louco por ela Não vivo sem ela Não importa os outros É tudo o que eu quero É o amor dela Diga a ela que as crianças lhe chamem Seu marido lhe espera Diga a ela que as crianças lhe chamem Eu sou louco por ela É o balanço Torca, torca Tu vai, tu vai Ao vivo Música 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 A cada dia Que se passa Mais distante O rosto tão bonito se perdeu Na indiferença Que pena que esse amor Não teve consciência Você nos esqueçamos Em segredo Em segredo Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Amor meu Tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus 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 O amor ainda está aqui Vá com Deus Tente sorrir por mim Tente sorrir por mim Tente sorrir por mim Vá com Deus Simbora Simbora Ai gostosa É balanço É balanço do forró Contra Tu vai O vencer E sucesso Para o Paulo Estão Despreme a alma A deitar Nos braços de nós todos Pra ser um só Você não entendia De tudo o que esperava Mas era mais suprime Do meu Deus Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Amor meu Tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos Pra vivermos Nada a lado Vá com Deus O amor ainda está aqui Amor meu Tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos Pra vivermos Nada a lado Vá com Deus Simbora Simbora Sucesso É bravo Tchê Amei demais Que bem me faz Essa paixão Essa paixão Eu gostei demais Eu amo Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte É a terra do forrozeiro É balanço do forrozeiro É balanço do forrozeiro Eu amei demais Que bem me faz Essa paixão Viva comigo Eu gostei demais Ninguém espalha Essa ilusão Eu recordo muito Aquele tempo Me lembro Quanto bem Que eu te quis Tudo é solidão Ultimamente Que saudade E como a gente Era feliz Gostoso A música Está No ar O raio Não parava De tocar Nós dois Do forrozeiro Vai mexendo Vai manzinha Agora Só me resta Só nós Só nós Sem Tudo é tristeza Tudo já Só mais uma Só mais um Tudo é tristeza Tudo já Passou É balanço do forro Toca, toca Do palco O beijo O gestor Ao vivo Essa é a música Mais pedida De todo momento Só no genitinho Puxa o pão Você Gira, gostou Gira Eu só gosto de mulher Que salta a fazer carinho Que suba em cima de mim E me machuca todinho Que namora e coladinho Num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela Ela dá um gemidinho Ai Ai Gême gostada Gême bem Bem selvagem Ai Ai Gême pepoquinha Vai gemendo Vai gostada Vai Gême Isso Mãezinha Gême Isso Agora balança o poupão Vai toca Balança Vai mãezinha Vai balança Vai Cada um Que tá moçado Ouve um pouquinho Vou me beijar Só um pouquinho Vai me beijar Ai gostosa Eu sou um jeito Tô só não Eu sou legal aqui Ai gostosa Vai gemendo Vai Agora balança Você balança Olha Olha Na cabeça Ô felicidade Agora balança Vai balança Vai gemendo Vai Isso Tem que ser Tem carinhona Sabade Incessual E na arte Do amor Totalmente Liberal Que sussurri Movido Dizendo Tá gostoso Quando a gente Toca nela Ela dá Um gemelinho Agora vai balança Agora vai balançar Esse quarto Mercador Que ofensou Senhor Puxa o fora Balci Eita porração Eita porração Galera A Ao Ao Vivo Ao Vivo Canta comigo assim, ó Cuidado menino, não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Cuidado menino, não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Cuidado menino, não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Cuidado menino, não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Não queira ser Porque eu não sou você Nem mesmo meu pai, fez um como eu Deixe de conversar e de copiar Que o povo conhece, quem sabe cantar Procura criar um estilo seu Feita quem quiser Só não queira ser Coidado menino, não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Cuidado menino, não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Coidado menino, não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Coidado menino, não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Você tem inveja e quem sobe sou eu Coidado menino, não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Coidado menino, não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Coidado menino, não queira ser Coidado menino, não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Coidado menino, não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Coidado menino, não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Coidado menino, não queira ser Você tem inveja e quem sobe sou eu Mas, mas, mas Um, dois, três, um, valeu, um, ficheiro Quem gostar dá um grito pra mim, senhor Obrigado E o balanço trabalha com sucesso, trabalha com alegria O balanço do forró alto Cadê a cigana do Nordeste? Cadê ela? Tá por aí? Cadê a cigana? Cadê? Vem bailando, gostosa Bailando Oh, 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 oh Grata o sucesso comigo assim, ó Eu te amei Eu te amei Só mais uma vez Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar gostosa Porque você Ficava surrando junto ao meu ouvido Me tira misturada com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Só você Leviana Eu sempre digo por esse Brasil afora Que as mulheres não são levianas As mulheres são gostosas As mulheres são mercadoria com nota É balanço no forró Simba Eu te amei Eu te amei E me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava surrando junto ao meu ouvido Me tira misturada com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Vai mamãe Leviana Eu te amei Eu te amei E me entreguei E me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais se entreguei Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Porque você Ficava surrando junto ao meu ouvido Me tira misturada com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Só você, só você Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Vai mamãe Leviana 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 Balanço no forró Leviana Leviana Limão Leviana Leviana